Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Bom dia, bom dia, galerinha Estamos aqui na Praia da Via Costeira Estamos no hotel hoje aqui No hotel aqui na Via Costeira Fazer uma pescaria hoje aí O marzinho tá bonito A sorra começou a sair ali atrás, ó galera Vamos ver se dá pra fazer umas filmagens aí Porque o dia tá chuvoso hoje, hein? O tempo já tá se armando ali pra trás Mas vamos ver se dá certo fazer umas filmagens aí Ó, como tá bonito, viu? Pô, viu galera? Qualquer coisa aí, deixe de já Quem gostar, deixa seu like, compartilha Ative o sininho de notificações, viu galera? Valeu! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Olha só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Que vida, viu galera? Valeu! Bom, galerinha, vamos encerrando mais um vídeo aqui, viu galera? Espero que vocês tenham gostado aí Só uma diversãozinha, todos os peixes que foram capturados hoje Foram soltos Foi para a vida, né? Só uma brincadeirazinha, não ia nem pescar Mas aí a gente veio para Capotel Aí de frente à praia, que ela tem que aproveitar, né? Mandar um alô especial aí para a Geo Pesca Natal Até o Baldo Fiche Entretenimento Aí de Fortino, Ceará A Bimael de Pescar e Relaxar E a toda a galera aí que acompanha o nosso canal, viu? Valeu galera, até a próxima, viu?